Alô, alô, pronto, tudo pronto então. Bom dia aí a todas e todos, obrigado aí pela presença, a todo mundo aí. Eu sou o Antônio, aqui da Tapera, a Michelle e o Marcelo estão aí dando uma força. Bem-vindos, agradecer aqui já de antemão o Museu do Louvre e o Pau Brasil, aqui o Guilherme, a Jéssica e todos vocês aí que participaram do projeto. A Tapera é uma instituição sem fins lucrativos, é uma biblioteca, uma livraria, um espaço cultural. A gente tem uma biblioteca vasta e gratuita. Um acervo de livros à venda, a gente promove cursos, debates, cine-debates sobre arte, política, filosofia, cultura, Brasil, relações internacionais, uma série de temas. Só para deixar o convite aqui para vocês conhecerem a Tapera, acompanharem os nossos eventos e espero que vocês gostem e possam voltar em outras ocasiões. Vou passar a palavra aqui para a Jéssica. Mais uma vez, obrigado aí, Jéssica, por trazer o evento aqui para cá e um pessoal aí. Obrigado. Obrigada. A gente queria... Está rolando? A gente queria agradecer o Antônio e a Tapera por receber a gente. O Luiz, do Paribas, que está oferecendo o café e o brunch. Júlia Mazagão, que desenhou esse livro maravilhoso junto com a Elisa e o Matheus. E o Renan, da Riso Tropical, que também é nosso parceiro e imprimiu o livro. Então, vou fazer uma introdução bem breve do que é o Museu do Luvipal Brasil. Ele surge da provocação de criar uma sede ficcional do Louvre na América do Sul a partir do edifício Louvre do Antácio Jurado. Desde os anos 1950, quando ele desenhou o projeto, ele estipulou que os blocos da frente teriam nomes de pintores europeus. Então, o Rambran, Da Vinci, Renuari e Velásquez. Então, tem a Mona Lisa aqui na Avenida São Luís desde os anos 1950. E o bloco do fundo, ele generalizou na figura do Pedro Américo. Então, aparece o nome dele nas plantas e no anúncio publicitário no estado de São Paulo. Então, aparece os quatro europeus, mais o Pedro Américo e, depois disso, ele desaparece, porque os europeus têm o nome estampado na porta junto com as gravuras. E no Pedro Américo é só os números. Então, 17 e 18. Bom, aí a primeira edição foi em 2016 e era estabelecer essa moldura para esse museu. Então, foi uma exposição Abre Alas com 16 artistas no mezanino do prédio, que tem uns corredores que parecem esses palácios que foram transformados em museus. Então, a primeira foi a formação de 16. E a segunda edição foi uma individual dela, a Esmirra, que fez uma performance de uma reencenação do quadro Independência ou Morte do Pedro Américo no bloco Pedro Américo. Então, foi a primeira vez que esse fantasma, desse pintor, habitou esse edifício. Então, a gente vai mostrar o vídeo da performance agora. Obrigada. 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 Virta Barda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 um perfil, uma identidade para o reinado do Pedro II. Pedro Américo foi um pintor de história, um pintor formado na Academia Brasileira, na Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro, mas que desenvolveu quase toda a sua vida acadêmica, a sua vida de pintor na Europa, vivendo em Florença como um professor licenciado da Academia de Belas Artes do Brasil. E Pedro Américo é um pintor, enfim, de tradições acadêmicas, um pintor de história que via na pintura esse momento de elevar os grandes feitos nacionais, que via na pintura de história uma forma de construir um discurso sobre a nação. E como grande pintor do Pedro II, Pedro Américo era comissionado, ele recebia um salário que vinha diretamente do Pedro II, para além do seu salário de professor da Academia, ele foi muitas vezes bancado, suas viagens foram sustentadas pelo que nós chamamos de o Real Bolsinho do Imperador, que era uma verba pessoal que o Pedro II tinha direito a gastar e que ele, muitas vezes, financiou viagens, pesquisas e pinturas de Pedro Américo, Vitor Meirelles, entre outros, como o grande mecenas que foi o Imperador Pedro II. E o Pedro Américo fez essa pintura especificamente, chegando rapidamente ao nosso ponto, essa pintura do Independência ou Morte tem uma característica muito interessante que eu acho que a Laís pegou muito bem na sua performance, porque ela é uma pintura completamente fora do tempo. Independência ou Morte é uma pintura que conclama, enfim, que quer rememorar, quer revisitar o momento da independência do Brasil, em 1888, quando o segundo império, quando o império do filho de Pedro I, o autor do gesto, do grito do Ipiranga, ou o autor do processo de independência, o próprio segundo império já está se encerrando. Em 1888, quando o Pedro Américo pinta essa tela, já é um momento de completo declínio do Império Brasileiro. A gente está às vésperas do golpe republicano de 1889. E o Pedro Américo faz essa pintura por iniciativa própria. Ele não recebeu uma encomenda para fazer essa pintura. O Museu do Ipiranga, na verdade, o Museu Paulista, hoje chamado Museu do Ipiranga, aqui próximo, estava sendo construído como o que nós chamamos de um edifício-monumento. O próprio museu seria o lugar de memória do gesto de Pedro I. Um edifício construído no mesmo local em que Pedro I teria feito o gesto da independência do Brasil. E aquele edifício é que era o lugar, enfim, em que se rememoraria o momento em que o Brasil virou uma nação independente. E o edifício-monumento foi construído, foi projetado por um italiano, um arquiteto italiano chamado Beluso. E o Pedro Américo, quando percebeu essa oportunidade, veio a São Paulo oferecer uma tela que representasse esse momento da independência para ser colocada dentro do museu. Porque ele disse, e falou isso nos jornais, ele disse, o principal gesto de fundação do Brasil não pode ser creditado a um italiano, a um não-brasileiro. Então, se o edifício-monumento está sendo construído por um italiano, é preciso que haja uma pintura, que haja algo de um brasileiro nato aqui dentro para representar esse momento da independência. E com esse gesto, Pedro Américo, então, conseguiu convencer pelos jornais, de um debate público, convencer aqueles que estavam fazendo o edifício-monumento em São Paulo a contratar a sua pintura. Pedro Américo vai para Florença, pinta essa tela inteira em Florença, a partir de pesquisas que faz aqui no Brasil. E a tela é inaugurada também em Florença e não no Brasil. Então, em março de 1888, Pedro Américo lança essa tela na presença de vários reis, de vários chefes de estados europeus. Com a presença do próprio Pedro II, que viaja para isso, o Pedro Américo faz um grande evento com a presença da rainha da Suécia, com a presença da rainha das Índias, uma série de outros chefes de estados europeus, que agora, enfim, não me recordaria aqui. Ele lança, ele inaugura a sua tela em Florença e ele faz algo que marcou a história da pintura. Nesse dia da inauguração da sua pintura, o Pedro Américo, além da tela em si, ele lançou um livro, um libreto, que contava a história da pintura. Pedro Américo, então, no mesmo gesto, foi pintor e escritor, foi pintor e historiador, por assim dizer. Porque no seu libreto, ele dividiu em dois momentos, são dois capítulos que tem nesse livro, então, nesse livreto de 1888. O primeiro, ele chama O Fato. O fato da independência. Ele faz, então, uma certa reconstituição da historiografia da independência, do processo de independência ocorrido em 1822. E no segundo capítulo, ele faz um capítulo sobre a pintura em si. Quando Pedro Américo diz, o dever do pintor não é o mesmo do historiador. O pintor deve ser fiel ao belo, deve ser fiel, enfim, à imagem. Ele expressamente diz que a responsabilidade do pintor é ser fiel, eu não me lembro agora qual é a palavra que vem antes do belo, mas é ser fiel, enfim, à essência da beleza e não à história em si. E no seu libreto, é o próprio Pedro Américo quem desdiz o que está na tela, por assim dizer. Ele diz, Pedro I estava montado num asno, num asno baio, e não num grande cavalo. A guarda de honra não usava o uniforme oficial, porque, enfim, a viagem não precisava disso, eles provavelmente estariam usando o que ele chama de o pequeno uniforme. Então, o Pedro Américo vai lá e desconstrói, momento a momento, a história e o quadro. Ele diz, é sabido que Pedro I sofria de desarranjos naquele dia, mas esse é o tipo de coisa que a história tem que contar, mas a pintura não deve mostrar, porque a pintura existe para enaltecer o belo, a pintura existe para enaltecer aquilo que os próximos devem rememorar. Então, Pedro Américo não fez um quadro falseado da história, no sentido, ele não foi ingênuo, ele não era naif, ele sabia que o seu quadro representava, na verdade, não uma farsa, mas aquilo que ele traduziu sobre o que da independência deveria ficar registrado para as próximas gerações. E foi isso que ele pintou, é isso que está presente na tela Independência ou Morte. E essa é a essência da pintura de história, não ser fiel necessariamente à história, ao que aconteceu, isso cabe aos historiadores, mas os pintores precisam, sim, representar aquele momento de forma esteticamente interessante e, claro, também sempre interessada. E é o que Pedro Américo faz e é o que ele escreve em 1888 nesse libreto que acompanha a tela. E essa tela é completamente fora do tempo porque ela foi feita às vésperas, ela foi feita, então, durante o reinado de Pedro II, representando um feito do Pedro I e foi feita às vésperas do golpe republicano. A tela do Pedro Américo é, por isso, eu acho um dos grandes exemplos para a gente pensar essa luta, essa briga constante entre história e memória, que, enfim, que a gente pode acompanhar em vários lugares. Porque Pedro Américo, então, entrega o quadro em 1888, o edifício e o monumento só vai ser inaugurado em 1895 porque o golpe republicano põe a perder a ideia de enaltecer o gesto de Pedro I. Quando a república vem, só o que a república não quer é rememorar grandes feitos do império. Então, a república vem, o edifício e o monumento perde a razão de ser e a pintura do Pedro Américo só vai ser apresentada ao público sete anos depois, quando, finalmente, o edifício e o monumento vai ser. Inaugurado em 1895. Então, quer dizer, é uma pintura feita às vésperas da abolição da escravidão, às vésperas do golpe republicano, para um museu que vai demorar muito para ser aberto. E ela, na verdade, só vai ganhar a força que ela tem nos dias de hoje em 1922, no centenário da independência, Pedro Américo já morto, toda essa geração, enfim, já não mais presente, vai ser Afonso Toné, diretor do Museu do Ipiranga, um historiador renomado, importante, do século XX. É Afonso Toné que vai fazer Independência ou Morte virar a obra que nós conhecemos. Nos livros didáticos, nessa imagem, a gente pensa a independência do Brasil, nos vem essa imagem desse Pedro I com essa espada em riste, enfim, tão bem representada aqui pela Laís. Então, a gente vê, é uma tela cheia de contratempos, é uma tela que brinca com história e memória, é uma tela em que o próprio pintor se colocou como alguém disposto a representar o belo e não a verdade. E hoje, ainda hoje, a gente discute essa pintura, enfim, como um dos retratos da nossa brasilidade ou como ela é talvez uma certidão de nascimento visual do Brasil independente. Em todos os livros de história, é uma memória visual muito presente na vida de quase todos nós. Enfim, se a gente fala dessa pintura para qualquer um, sempre vão se lembrar dela. Então, eu acho que para fazer uma discussão contemporânea sobre história e memória, sobre os golpes que nós vivemos, o golpe da independência, o golpe republicano, o golpe mais recente agora. Enfim, são tantos golpes. O Brasil é constituído, a história política do Brasil é constituída de tantos golpes. Eu acho que foi uma grande sacada do museu pensar a ausência do Pedro Américo no Louvre, a ausência, a presença do Pedro Américo no Louvre. E, a partir dessa pintura, e acho que a Laís conseguiu, enfim, pensar bem esses desarranjos, história, a memória, a pintura e o fato, a independência e o que o Pedro Américo quis mostrar. Um pouco isso, enfim, que eu e a Lili tentamos trazer nesse texto, tentar contextualizar a pintura de história do século XIX e mostrar que, no seu tempo, o Pedro Américo teve uma agência, teve uma autoridade, uma consciência muito grande do que estava fazendo. E, enfim, eu acho que isso repercute até os dias atuais. Não por acaso, uma pintura de 1888 ainda hoje está sendo desconstruída pela arte contemporânea. Então, quer dizer, para algo ser desconstruído, ele precisa ter uma presença ainda forte entre nós. E eu acho que o Pedro Américo conseguiu cumprir com o seu objetivo, fazendo com que ainda hoje a gente esteja discutindo essa pintura Independência ou Morte que, enfim, a Laís releu, reviu, desconstruiu e reconstruiu aqui no dia 18 de novembro do ano passado. Então, é isso, gente. Obrigada. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite do Guilherme e da Jéssica para escrever nesse livro, também para participar desse evento. Para mim, é uma alegria e, na verdade, é um reencontro. O Guilherme é um amigo de longuíssima data e é também um colega com quem eu sempre troquei muitas impressões intelectuais porque a gente se formou junto, se formou mais ou menos ao mesmo tempo. Então, é bom voltar a esse diálogo. Acho que é uma coisa, para mim, muito gratificante. Quando ele me provocou com a questão do quadro Independência ou Morte, eu vim ver a apresentação. Moro no Rio de Janeiro, então, também aproveitei e fui no Museu Nacional de Belas Artes ver outras pinturas históricas do século XIX. Infelizmente, não deu para ir ver o original do Pedro Américo porque o museu está fechado. Mas vi foto, para relembrar. E o quadro, a primeira impressão que me deu, talvez discordando um pouquinho da Lúcia, é um quadro tão farcesco porque ele dá a impressão de que nós estamos a ponto de ver uma guerra explodindo no território nacional. E a gente sabe que quem gritou Independência ou Morte, na verdade, tinha muita consciência de que não ia morrer. A independência do Brasil não é um processo militar onde se desenrolam guerras civis. Tem outras coisas que acontecem em um outro contexto, mas no contexto imediato do 7 de setembro não era exatamente isso que estava colocado. Essa questão é a questão que atravessa, de certa forma, a historiografia brasileira sobre o processo de independência. Porque muito se discutiu sobre ruptura e continuidade na independência do Brasil. Para boa parte da historiografia, e não só da historiografia, porque não só historiadores pensaram a questão da independência, também antropólogos, também sociólogos, também cientistas políticos pensaram essa questão. A questão da continuidade foi sempre muito marcante. Ela sempre teve um peso muito grande na nossa forma de pensar a independência. Por exemplo, se a gente pensar na geração modernista dos grandes pensadores sociais brasileiros, Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Celso Furtado, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes, quando eles se debruçam sobre a questão da nacionalidade brasileira, eles vão falar da colônia. Porque eles entendem que a nacionalidade brasileira está inscrita na colônia. São trabalhos sobre a colônia. Isso diz muito sobre o que eles pensam do processo de independência. Um processo de independência que não transitou completamente, que não rompeu totalmente com a formação colonial brasileira. Mais recentemente, a historiografia passou a considerar a importância da ideia de ruptura no processo da independência. Então, começou-se a tentar enxergar a independência do Brasil como parte de um processo mais geral das revoluções latino-americanas, das guerras latino-americanas por independência. Então, ela estaria inscrita ali junto com o processo de independência conduzido pelo Simão Bolívar, a partir da Cômbia, pelo São Martão, a partir da Argentina, pelos revolucionários mexicanos. E aí tentou-se dar força a essa ideia de ruptura. De certo modo, pensar história de modo geral é lidar com o problema de continuidades e rupturas. Isso é parte essencial do trabalho do historiador. Não sei se o Kleber vai concordar comigo, mas é parte essencial do trabalho do historiador. É, em cada momento histórico, em cada evento, procurar entender o que permanece e o que se modifica. E, no caso específico da independência, essa temática é uma temática muito aguda. Quando eu estava pensando sobre isso, eu me deparei com uma citação... Obrigada. ...com uma citação do José Bonifácio, que foi, eu acho, para mim, emblemática dos sentidos que o processo da independência teve no desenrolar da história política nacional. Vou dizer, vou ler para vocês o que ele diz, e depois a gente pensa um pouco sobre isso. Ele diz o seguinte, nas reformas, José Bonifácio é o patriarca, é a figura por trás da independência, da arrumação política da independência. Ele diz o seguinte, nas reformas, deve haver muita prudência. Conhecer o verdadeiro estado dos tempos, o que estes sofrem que se reformem e o que deve ficar antigo. Nada se deve fazer aos saltos, mas tudo por graus, como obra a natureza. Eu imediatamente lembrei da transição lenta, segura e gradual do Tancredo Neves e pensei, meu Deus, isso sobreviveu dois séculos. E aí o que me chocou foi perceber, ao longo dos processos da história política brasileira, a capacidade que a nossa elite política sempre teve de controlar os elementos de ruptura e de continuidade. Todo momento, todo acontecimento histórico tem um pouco de ruptura e de continuidade, mas o que é que se rompe e o que é que continua e quem é que arbitra ou como se arbitra o que vai mudar e o que deve permanecer igual. E é isso, a elite brasileira foi sempre capaz de controlar isso. De uma maneira ou de outra, ela foi sempre capaz de recuperar o controle do processo histórico e definir, olha, isso aqui vai mudar e isso aqui vai continuar igualzinho. Isso não quer dizer que não tenha tido revoltas, revoluções, que não tenha tido resistência, que não tenha tido, por exemplo, inúmeras rebeliões no próprio contexto do processo da independência. A garantia da unidade territorial brasileira não foi um passeio no parque, pelo contrário, foi um processo conflituoso e foi um processo violento. Da mesma maneira, a manutenção da escravidão que é tida como a razão para muitos autores é tida como a razão para a unidade territorial brasileira, para não ter havido a fragmentação política que aconteceu nos demais países latino-americanos, nos países de colônia espanhola, também a manutenção da escravidão. Não é verdade que não teve rebelião, não é verdade que não teve resistência, pelo contrário, a gente vê na história social brasileira inúmeros casos de rebelião escrava, mas, de uma maneira ou de outra, a elite política consegue recobrar o controle sobre o processo. E ela vai conseguindo ao longo da história brasileira, ela consegue, no golpe republicano, eu adorei a expressão, as pessoas republicanas às vezes vão ficar ofendidas com a expressão golpe republicano, mas, na verdade, foi um golpe, foi um golpe, claramente foi um golpe. E qual é a diferença entre golpe e revolução? A referência entre golpe e revolução é de que lado você está, de que lado estão os seus interesses diante daquele processo. Mas, ao longo da história brasileira, isso vai se repetindo e vai se recolocando. até recentemente. Mas, além de conseguir controlar o processo político, o que me impressiona também, na maneira de agir, é a capacidade de fazer coisas verdadeiramente absurdas, como o golpe republicano de 1889, e deixar a impressão de que tudo ocorreu na maior normalidade. Porque é tudo normal. Então, vira-se o país de cabeça para baixo, mas é tudo normal. Tudo transcorre como obra da natureza. Até na forma como isso deve aparecer, a elite política consegue seguindo, segue atendendo ao conselho do José Bonifácio. A última coisa que eu queria dizer, e isso é um pouco lateral, no texto nem exploro tanto, é o seguinte, tem vários instrumentos para se fazer isso, e um deles é o próprio liberalismo. O liberalismo no Brasil é uma ideologia de ocasião. Por exemplo, a Primeira República é supostamente liberal. E, no entanto, fazia o convênio de Taubaté, comprava sacas fortunas com sacas de café para manter artificialmente o preço do café, porque interessava a elite política e econômica brasileira. Então, eu acho que há muitos instrumentos que a elite política brasileira usa para controlar os elementos de ruptura e continuidade ao longo da história política brasileira. Um deles é a ideologia liberal. Nesse momento, acho que a gente deve estar particularmente atento a isso. sobre a obra, eu acho que ela, para mim, revela muito este elemento de farsa e de algo que vai se repetindo. Vai sempre... não para. E vai ficando cada vez mais farsesco, inclusive na sua maneira de acontecer. Eu acho que ela foi, não sei se advertida ou inadvertidamente, muito feliz na sua concepção, pelo momento que nós vivemos, que é a reencarnação mais recente do conselho do José Bonifácio. Então, acho que isso foi o que a obra me ocasionou, me proporcionou como reflexão e era o que eu queria compartilhar com todos. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer ao Guilherme e à Jéssica pelo convite. Nós não conhecíamos, queria também agradecer ao Felipe Martinez, que foi quem fez a intermediação. Gostei muito de fazer parte do projeto e ter essa possibilidade de trocar diálogo. Fiquei apaixonado pelo projeto quando ele me mostrou a primeira vez. Infelizmente, eu não pude acompanhar a performance, mas, enfim, vi o vídeo, vi o material, a gente veio aqui e conversou antes. E eu fui, bom, conversando com o Guilherme, fui provocado a escrever sobre a presença do negro na tela do Pedro Américo, no Independência ou Morte. Particularmente, eu trabalho com a representação do negro na arte brasileira. É uma pesquisa que eu já venho desenvolvendo há alguns anos. Meu doutorado foi sobre isso e minha pesquisa na universidade tem sido explorar essa presença e como essa presença ocorre, não só como o negro é representado, mas como, eventualmente, ele mesmo se representa. Bom, eu me considero um historiador social da arte, o que significa que eu acredito que as obras de arte possuem uma relação em si com a tradição, com as escolas que, eventualmente, elas se filiam ou rechaçam, enfim, ou são indiferentes. Mas eu também me interesso por outros aspectos que estão relacionados ao contexto e ao que a história conseguiu saber sobre o período. Eu acredito que dá para se pensar para além das questões artísticas, outras questões que não necessariamente são artísticas e não necessariamente estavam no interesse imediato, mas manifesto do artista. Mas eu sempre parto da obra de arte nas minhas análises. Olhando para a tela do Pedro Américo, eu fui tentar pensar de que maneira o negro é representado ou não nessa tela. Porque, curiosamente, retrospectivamente pensando, na história da arte produzida no Brasil, raramente os artistas brasileiros, até meados do século XIX, representavam os negros. A maior parte dos registros que nós temos são de pintores estrangeiros, desde pintores abolicionistas como o Rude Enders até Eduardo Rio Blembran, o próprio Debré, que é muito conhecido. Enfim, mesmo a primeira tela que foi produzida nas Américas, que é o do Franz Post, enfim, sempre são estrangeiros que fazem essa representação. E, bom, achei curioso, também, como a presença do negro é perfeitamente residual nessa tela. Bom, pensemos que ela foi produzida em 88, então, acho que, apesar de ela estar falando de algo que aconteceu algumas décadas antes, ela fala sobre o evento de 1922, mas eu acho que ela fala mais sobre o período no qual ela é produzida. Curiosamente, a presença do negro é perfeitamente residual. Só temos um personagem negro na tela, acho que a gente não tem imagem aqui, mas, enfim, ele está no canto esquerdo superior da tela e é uma personagem que é um negro em cima de um burrinho e ele se quer espectador, ele está fazendo o trabalho dele, passando completamente ao largo do que está acontecendo na tela. Eu não acho que isso seja, digamos, à toa, eu acho que é uma intenção manifesta do artista de dizer que, nesse processo de constituição da nacionalidade, que é o que a tela representa, os negros não têm participação, não têm lugar. O lugar do negro é justamente esse de não participação. a gente, obrigado, acho que a gente nem vai conseguir uma representação boa o suficiente para ver essa personagem. Ele está depois daquele, localiza esse cavalo aqui à esquerda, na ponta esquerda, lá em cima. Ele está depois daquele cavalo, enfim, é praticamente imperceptível. um pouco mais à esquerda. Eu consegui uma reprodução, eu tinha uma reprodução bem boa em casa, ele está aqui, então, é muito residual. Você vê que tem alguns espectadores, mas eles estão aqui na frente, eles são todos brancos, e no máximo seriam a figura do caipira, mas enfim. Curiosamente, o Pedro Américo, no mesmo ano, ele produz uma tela que é a libertação dos escravos, que foi uma encomenda do governo brasileiro. E eu acho que tem a ver, enfim, é uma coisa que eu estou investigando ainda, mas eu acho que tem a ver justamente com esse momento político, justamente por ter sido feita a abolição depois de muita luta e resistência, o governo perdeu o seu último sustentáculo para continuar existindo como império. Então, eu acredito que as pinturas de história, mais do que representar algo, elas são sujeitas e elas propõem realidade. Então, se a gente for para essa outra pintura do Pedro Américo, que é a libertação dos escravos, os escravos são, os escravizados, no caso, eles aparecem em maior quantidade, mas eles são totalmente subservientes, completamente, assim, eles não são agentes na tela. Isso, eu acho que é uma recorrente na obra do Pedro Américo, mas não só do Pedro Américo, como, de uma maneira geral, os pintores, tanto os estrangeiros, mesmo sendo o Rosenthal sendo abolicionista, em nenhum momento ele pinta a agência desse sujeito, ele pinta as revoltas, ele pinta... É sempre nesse sentido, de serem passivos diante dessa situação. A historiografia brasileira da arte diz que isso vai mudar só com o modernismo, eu discordo, eu acho que já muda na segunda metade do século XIX, sobretudo com os pintores negros. A gente tem o Arthur Timóteo da Costa, o Armando Viana, o Rafael Zema, que são pintores que estão começando a ser estudados agora pela academia, mas que, quando você entra em contato com as obras, você percebe que se pintam esses personagens efetivamente como sujeitos, e não como objetos ou tipos. Então, o caminho do meu texto basicamente foi esse, a partir de uma análise da obra, uma análise pictórica da obra, tentar entender os elementos que ela traz para mim, eu fiz um diálogo com essa, com todas, tentei pegar o máximo de artistas possíveis, que vem desde o Franz Polsch até o próprio Pedro Américo, o Vitor Meirelles, tentando perceber como o negro aparece nessas telas, e, a partir disso, enfim, pensar o momento histórico e pensar o que significava efetivamente ter uma presença tão residual nessa tela, numa tela que está se propondo a discutir a fundação de uma nação, que acho que é o ponto principal do Independência ou Morte. Em linhas gerais, foi isso que eu fiz. Obrigado. Oi, boa tarde. Eu queria agradecer ao Museu Louvre para o Brasil, primeiramente, porque foi quem me convidou para desenvolver um projeto dentro dessa, não sei, plataforma. E, quando eles me convidaram pela primeira vez, quer dizer, e também, antes de passar para isso, agradecer a, enfim, todos vocês que estão aqui e também todas essas leituras em torno dessa questão do Pedro Américo, que é sempre bom poder ter reunido, embora a gente não tenha se conhecido antes, eu acho que é interessante que esse diálogo, de alguma forma, fique registrado e, nessa forma, de uma publicação, que ficou muito bem cuidada, enfim. mas, quando o Museu do Louvre para o Brasil, o Guilherme e a Jéssica entraram em contato comigo, foi para participar da primeira edição dessa exposição, mas foi uma coisa feita meio... Quando me foi feito o convite, eu não conseguia responder o que eles estavam precisando e foi uma coisa feita muito, quer dizer, do jeito que a gente sabe que todas as coisas começam, muito na raça, mas eu disse a eles que a gente podia trabalhar num outro momento e eles me convidaram para fazer um projeto para o Louvre e me perguntaram se tudo bem a gente fazer um projeto para o ano seguinte. Eu falei que tudo bem, que eu ainda não sabia muito bem o que ia fazer e esse não sabe muito bem durou bastante tempo, durante o ano passado, que foi um ano bem intenso. E a gente teve muitas discussões, muitos passeios pelo prédio, muitas conversas, muitas histórias tanto do prédio do ponto de vista histórico como do próprio dia a dia do edifício, desse uso. Em uma dessas visitas a Jéssica tinha mostrado um lugar que é meio escondido porque é no fundo, ali é no Pedro Américo onde aquele menino ensaiava? E aí tem, acho que era o filho do zelador que ensaiava com uma banda no prédio. E eu achei muito interessante porque o lugar tinha uma acústica interessante e aquilo ficou ali, assim, ficou ali no fundo, porque eu realmente não tinha a menor ideia do que a gente, para onde que essa coisa ia caminhar. E o Vão, que é o escritório de arquitetura que também foi parceiro nesse projeto, quer dizer, que o Gustavo, o Henk e a Ana estão lá fora, porque eu já estou vendo eles ali, mas eles estão lá. O Gustavo estava aqui, mas não está mais. Está aqui? Cadê o Gustavo? Ah, você mudou de cadeira. Enfim, tirou o óculos. E os meninos, a gente já vinha trabalhando em algumas coisas anteriormente, eles trabalharam comigo no projeto da Bienal. E, num outro projeto que a gente estava trabalhando junto, eu resolvi chamá-los para a gente pensar alguma coisa que era certo, já que eu tinha a ideia de a gente trazer o fundo para a frente. porque era muito curioso essa ideia de que o Pedro Américo representava justamente os apartamentos de um quarto, os apartamentos, vamos dizer assim, mais populares. E essa escolha do Artaxio Jurado de nomear, então, esse bloco mais popular de Pedro Américo me pareceu quase, quer dizer, um duplo já do que acontece mesmo, assim, na história, ao longo da história que vem acontecendo. E aí, bom, e aí foram se somando coisas, enfim, e aí, depois de pensar de a gente ter muitas ideias, a gente teve, enfim, tinha umas ideias com as pastilhas, e aí a gente foi, a coisa foi indo. Mas aí um dia eu falei, não, gente, isso aqui é mais ou menos simples, eu acho que tem uma coisa bem direta aí com o Pedro Américo, essa ideia da independência ou morte, e pensando em todo o momento histórico que a gente estava vivendo, porque a dimensão histórica é muito importante para mim, é uma questão do meu trabalho, então, não é um acaso mesmo. E não é a primeira vez que eu trabalho diretamente com uma questão histórica, e eu sou uma leitora muito constante do Benjamin. E essa ideia, enfim, uma das ideias que ele propõe na coisa das teses dele sobre o conceito de história, e que sempre foi alguma coisa que, de algum jeito, eu tento um pouco perseguir, mas também é uma perseguição que não é muito racional, porque ela depende, eu acho que, muito mais de uma espécie de intuição do que, propriamente, é aquele momento realmente de um lampejo, você está aberto a isso, aquela ideia de quando o passado encontra o presente, em alguns pontos. E eu achava que esse era um dos pontos, quer dizer, eu achava que seria propício discutir isso, porque, para além do golpe republicano, na minha opinião pessoal de não historiadora de artista, a própria independência é uma espécie de golpe, porque ela cria dois impérios. O Dom Pedro I volta para Portugal, se eu estiver errada alguém me corrija, por favor, ele passa a chamar Pedro IV, eu acho, e vira o imperador de lá e fica o filho para virar o imperador daqui. Então, quer dizer, é uma independência um pouco engraçada, pelo menos, e eu já achava isso, quer dizer, o que é melhor do que ter um império é ter dois. E aí, dessa maneira, eu achava uma coisa bem louca essa ideia de que é uma independência muito singular, não é? Então, mais do que uma independência, a gente teve uma fundação de um segundo império. Filial. É uma filial. E que foi a matriz por um tempo, não é? E aí, agora, eu estive em Lisboa um tempo atrás e eles construíram um Cristo, já tem uns anos. Eles têm um Cristo Redentor. Então, assim, é um nível de espelhamento que beira, assim, quase, uma coisa, eu acho que ainda vou fazer alguma coisa com esse Cristo. É uma promessa, porque eu já estou com isso. Porque eles não só fizeram um Cristo Redentor, como eles fizeram uma estrutura que é como se fosse um... É, não, como se fosse o pão de açúcar, né? O bondinho. Não, não, não tem bondinho, mas tem uma estrutura que parece uma armadação de saia, sabe? É uma coisa de concreto e o Cristo está em cima, para ele ficar mais alto, porque lá é tudo plano nessa região. Então, é uma coisa, assim, que se fala, gente, né? Enfim. Então, eu acho que esses espelhamentos, né? Porque também não é uma coisa de mão dupla, então, que resta de, também, colônia lá, num certo sentido, porque isso era uma atitude de se esperar de um pensamento colonial, mas, quer dizer, de um colonizado que está ali espelhando uma coisa que ele viu ali na metrópole, que a gente tem aqui aos montes, mas que também não deixa de criar diferenças, né? Eu achei muito importante isso que o Kleber falou sobre a pintura, que ela, mais do que representar um evento, ela cria uma realidade. Então, eu acho que a teoria da representação, que é vasta na arte, acho que a Lúcia, se ela tiver vontade, ela pode até um pouco comentar sobre isso, um pouco sobre essa teoria da representação, como ela foi modificando, né? Sobre essa ideia, porque, primeiro, que ela não é neutra, nunca foi, né? Então, essa ideia de neutralidade nunca existiu, e, primeiro, porque ela, de fato, representa muito pouco, assim, nesse sentido, porque ela, de fato, cria, e quando Pedro Américo, ele escreve esse libreto, que eu não sabia que tinha esse libreto, na verdade, eu vou ler, ele, de certa forma, ele está assumindo a realidade que ele quer criar, e essa realidade de criar um belo, e se ele tira desse conceito de belo que a gente pressupõe lá, quer dizer, pensando na época que ele está vivendo e com os devidos equívocos teóricos que ele deve, enfim, que eu acho que ele está pensando no belo num sentido mais até corriqueiro, eu acho, não sei, é positivo, mas o belo, o bom, o justo, sei lá, junto com essa, será? acho que sim, não é? Claro, com valor moral, e é muito emblemático, então, o negro está excluído dessa pintura, não só o negro, mas a mulher, enfim, acho que tem umas mulheres assim pendurando roupa no varal, acho que tem uma coisa desse gênero, mas é, quer dizer, isso está muito bem pontuado onde essas figuras, esses atores sociais se encaixam dentro desse panorama, que ao fim, também, apesar de ele criar uma realidade, ele acaba por dar um instrumento para a gente pensar, e aí, um instrumento do real, que eu acho que corresponde à independência, que é quem fez essa independência, foi a fundação de um outro reino, brancos, uma elite, um grupo ali, com uniforme, então, num certo sentido, ele cria uma realidade, porque ele também apaga, e a gente sabe, depois de todas as políticas higienistas, e de aquela ideia de embranquecimento, e de não sei mais o quê, enfim, que foram, que aconteceu aqui, e mesmo, enfim, se a gente pensasse na Guerra do Paraguai, quase como um instrumento de eliminação de uma população negra, porque a Guerra do Paraguai, eu acho que ela, bom, eu acho que é uma coisa que tinha que ser mais estudada, e mais colocada nessas relações todas que vocês fizeram, mas, para voltar no trabalho, e para tentar fechar, o trabalho, ele queria, claro, colocar essa, retomar essa ideia de que o golpe no Brasil, essa atitude golpista, ela não é uma coisa que começou agora, e tinha a ver também com essa ideia de que esse espelhamento que muito rapidamente foi feito, de identificar o golpe com o golpe de 64, que eu já acho um pouco problemática, não porque não tem algumas relações, porque eu acho que tem, mas, eu acho que esse espelho, isso já era um espelho, entende? Então, é uma coisa que vai, e a performance, ela tem essa estrutura, que, aliás, porque como eu demorei muito para chegar nessa ideia, enfim, e foi muito importante a presença do Henrique, porque, e do Chico, que entenderam muito rapidamente o que eu estava pensando, e conseguiram traduzir isso musicalmente de uma forma incrível, porque, vocês devem saber, mas o hino da independência, a composição da música é do Dom Pedro, da letra, não da música, do primeiro. Então, a gente também estava desconstruindo a fala do imperador, e eles entenderam, acho que isso, muito rapidamente, eles se enganejaram no projeto de um jeito, a gente nem se encontrou muitíssimas vezes, a gente ensaiou, sei lá, acho que duas vezes, uma na Casa Planta, que era produtora do evento e tal, e outro no Louvre, que foi meio que um dia ou dois, sei lá, antes da performance. Então, foi tudo muito rápido, já tinha uma sintonia com o grupo dos músicos, e eu acho que essa compreensão, eu acho que um alinhamento de pensamento, embora a gente não tenha discutido sobre as questões teóricas, eu acho que a gente estava muito de acordo, mais ou menos, com o centro da coisa. E a ideia de espelhar a performance, e isso foi um dado experimental do trabalho, que eu gostaria de contar título de curiosidade, que a princípio não ia ter o espelhamento, eu não tinha pensado, mas tinha alguma coisa, que no dia que eu vi o ensaio, eu fiquei ali, eu fiquei uns dois dias, aí no dia que a gente foi fazer a performance, eu falei, gente, dá para espelhar a performance? Dá para a gente... Aí a gente fez a marcação no chão, foi meio na hora, e deu super certo, porque eu acho que era um dado que faltava, porque tem muitos espelhamentos na performance. A performance, de um jeito, espelha o quadro, de um jeito não absolutamente fiel, a gente tentou capturar a questão cromática do quadro, inclusive o piso do edifício, ele tem as cores do piso, porque ele tem um tom de terra. Tem uma foto aí? Ele tem essa cor meio terrosa e um verde também no piso onde a gente estava. Isso foi um pouco uma coincidência, porque, quando eu escolhi aquele lugar, tinha a ver com a questão topográfica, de ter uma escada que daria para ter essa elevação que tem no quadro. mas a performance já é um espelho, mas depois tem um espelho do espelho, porque ela acaba invertida e ainda tem a foto de cada um desses momentos que também vai trazendo quase essa ideia das representações que vão indo dentro das representações. e a música que vai sofrendo variação ao longo do trajeto e que vai sendo sempre tocada. É a mesma música, mas em muitos estados diferentes, exceto a parte que é o golpe, que é uma composição que o Henrique fez, apresentou, e eu achei que tinha super a ver com o clima, mas essa é absolutamente autoral, o resto foi mais o arranjo em cima desse hino e esse hino que vai repetindo e, quando ele vai repetindo, ele vai se desfazendo, porque a primeira ideia era entupir os instrumentos, só que eu não sou música, então eu não sabia que a gente ia precisar para entupir, eu acho que ia ser uma bala de canhão, talvez, porque os instrumentos tinham um som muito forte e eu achei que daria para entupir com tecidos, enfim, e aí eles falaram, não, a gente tentou, mas não, não vai, e eles sugeriram, então vamos tentar distorcer tocando e aí a gente fez essa modificação, porque são coisas que o trabalho também tem uma vida própria, porque também não tem, quer dizer, claro, eu pensei a performance, eu idealizei, etc., mas essa compreensão fina em relação à parte musical da obra é fundamental, assim, para ter funcionado, então, eu queria finalizar agradecendo ao Henrique, ao Chico, a Sarah e os outros músicos que super encamparam a história. Bom, boa tarde, agradecendo o convite de participar dessa mesa, desse encontro, foi uma experiência muito legal, que ficou marcada na trajetória de todo mundo que participou, fazer parte dessa performance, que é uma performance musical e é cênica, baseado nas artes visuais e na história, ou seja, já tem um cruzamento muito grande de linguagens e arquitetura, e cidade, urbanismo, enfim, tem uma mistura muito grande de coisas aí, que foi muito importante a gente ter essa abertura. a minha formação é de historiador também, eu trabalho como músico e na USP eu estudei a história da música, da arte, da cultura e isso me interessei muito sobre isso, mas acabei seguindo profissionalmente para o lado da música como artista, como compositor, como artista circense também, mas essa bagagem e é muito legal estar junto com o livro e ter o relato de vocês, pesquisadores, e colocar isso junto que tem muito a acrescentar sobre o que a gente pode fazer e pensar, que é uma coisa muito importante pensar no Brasil, ainda mais em um tempo de nacionalismo tão exacerbado, tão insano, tão raivoso que a gente sabe que está acontecendo aí e o que pode acontecer com esse nacionalismo, a gente sabe que pode acontecer e aconteceu. Ou ele como, enfim, uma desculpa para atitudes um pouco duvidosas. O espetáculo, a performance, ele surgiu o ano passado, uns meses antes a gente recebeu esse contato, esse convite da Laís e do pessoal da produção do Museu Louvre. Fundamental a participação, quem organizou isso junto, todos, o grupo de músicos organizou isso, Chico Toledo, a Sara Pepper também. Foram 25 músicos, se não me engano, foram 25 músicos participando. Eu sou tubista, o Chico é trompetista, a Sara é clarinetista e a gente faz parte de um movimento grande de fanfarras de rua da cidade de São Paulo. e a gente estava inclusive nessa época num processo muito forte, muito intenso de 15 fanfarras ao mesmo tempo se encontrando nas ruas da cidade produzindo isso, que era o Festival de Fanfarras Ativistas. Então, foi muito intenso também porque todo esse grupo se conhecia muito bem e aí a gente foi convidado para fazer, a princípio, uma ideia que a gente nunca tinha sido convidado, que era a ideia de fazer música de um hino, porque as fanfarras, as fanfarras jovens, ativistas, performáticas de São Paulo, da mesma forma, elas são carnaval, elas são a continuidade do carnaval, a gente tem espírito carnavalesco que a gente leva o ano inteiro, ou seja, tem muito swing, tem muito balanço, tem muito desbunde, tem muita subversão da música, tem muita cadência, muita síncope. E aí a gente foi convidado para fazer uma música que é um hino, que é o hino da Indê, de Independência, que foi composto pelo Dom Pedro I e o Evaristo da Veiga, não sei quem compôs ou quem comprou ou quem, não sei, arranjou, da mesma forma que compravam o Noel Rosa vendia as músicas dele e o Ismael Silva também, para o Francisco Alves, mas, enfim, ficou acreditado na história como obra dele e essa música a gente canta da mesma forma que o Romulo Frois, dê uma olhada, dê uma lida na análise crítica que ele fez da performance. O Romulo é um cara muito legal, muito genial. Ele fez uma análise da nossa performance. Eu achei muito legal, muito curioso a gente ouvir de um músico que é compositor também o que ele enxerga dessa coisa toda que a gente fez, dessa bagunça toda. a princípio, essa música era cantada nas escolas, como ele diz. A gente, talvez até a minha geração, espero que hoje em dia seja diferente com as gerações atuais, dos jovens não sejam obrigados a levantar um braço, colocar a mão no coração quando você canta o hino. Eu me sentia extremamente desconfortável. Era moleque, eu fiquei, virei punk nessa época, revoltei, odiava isso, odiava isso. Era uma coisa muito forte. Isso é de uma cultura tradicionalista, uma educação conservadora, que a gente sabe o que é. Espero que não seja assim hoje em dia, mas, pelo menos, até a minha geração era obrigatório cantar o hino e a gente tinha contato. Nos livros didáticos tinha, era obrigatório ter, herança da ditadura, ter a foto do quadro Grito da Independência, os hinos nacionais, era uma lei. Inclusive, os livros de música tinham obrigatoriedade de ter o hino nacional. Então, a gente tem do Mário Mascarenhas, tem aqueles livros de sanfona que era obrigatório, era uma lei. Você tem que aprender o hino. Então, goela abaixo até onde não puder mais. Ou seja, isso entrou na memória popular, na gente que é músico, a gente sabe isso, mas a gente negou isso, a gente negou essa tradição. E aí, o convite chegou da Laís de fazer o hino, o hino da Independência que a gente conhece, e transformar ele de outra forma. Então, a gente teve muito pouco tempo para fazer esse arranjo. Eu fiz esse arranjo na maior parte, sentar na partitura, desmiuçar, conhecendo também todos os músicos que faziam parte já desse movimento, e como criar um todo performático que, no arranjo, ele expusesse todas as ideias de uma forma não caricata, mas de uma forma que desse sentido para essa crítica, para esse sentido, para esse discurso nosso. Então, eu dividi em cinco partes, em introdução e quatro partes, falando um pouco do que seria a nossa interpretação das fanfarras do hino. Então, a partitura completa aqui, eu até trouxe impresso. Se vocês verem no livro, também tem toda a partitura impressa completa. e tentei traduzir a história do Brasil e a história da humanidade, a história do poder na música, nesses trechos. Então, o início da música que a gente vê lá, ele é realmente muito solene. É tão solene que até incomoda, porque ele é como se fosse a corte, a introdução é a corte solene, a corte vindo para o Brasil, chegando no Brasil. Mas a gente sabe que não era nada solene, eles estavam fugindo do Napoleão, estavam invadindo Portugal, então eles estavam vindo para cá desesperados, querendo colocar o Brasil como salva-vidas, a boia, para eles não afundarem. Afundaram, enfim, a gente já sabe o que aconteceu. Mas aí, o início é a corte, toda a tradição europeia dos Bragança e Bourbon, toda essa tradição chegando no Brasil com uma solenidade, com uma beleza, com uma pompa e circunstância. Depois, o verso 1, parte 1, é a esperança, que ela vem essa parte, é a esperança de um novo Brasil, de chegar, a história do Brasil ser renovada com a chegada da corte. É o hino mais tradicional que a gente conhece, onde tem aqui. Até essa parte, a gente está seguindo os arranjos de fanfarra bem tradicionais que as fanfarras militares ou de escola fizeram. depois é o verso 2, é o império. Exatamente é tentar traduzir essa história que a Laís falou de ter feito um novo império para o Brasil. O Brasil, como assim, é o filho do imperador? Como assim, é o filho do rei de Portugal, do João, vai virar o imperador do Brasil? Mas quem disse isso? O povo queria isso? Gente, que história é essa? O império chega e no verso 2 a gente chega já colocando o estranhamento, o ruído, o desconforto. Eu acho que ficou muito legal no vídeo porque conseguiu captar essa questão. No final, eu não sei, eu acho que o papel de músico, o papel de compositor é passar emoção, passar histórias, passar narrativas, mudar as narrativas. e eu espero que tenha chegado até o final com esse sentido de estranhamento de um hino que é tradicional, que começa super tranquilo e depois ele vai se moldando, vai tornando cada vez mais ríspido, mais brusco. E aí, o hino, lá embaixo, no estacionamento, a gente sente aquilo que eu coloquei como o golpe, como o subtítulo desse trecho da composição, que é um trecho bem rude, que é um trecho que remete aos porões da ditadura, realmente, que a gente está descendo ali no estacionamento. E a acústica também favorece isso. Ou seja, as fanfarras, a música orquestral, ela pode ter esse papel tanto solene, elevação, tradicionalmente, seria o belo que o Pedro Américo buscava também, a coisa mais apolínea, mas ela pode ter um sentido muito desconfortável se os instrumentos não estiverem afinados, propositalmente, principalmente. Então, é o momento de construir isso, isso foi o final. E o final, final total, geral, era a farsa, que era uma repetição cansativa, uma repetição até desconfortável, do que seria um espanto a frase se repetiria. ou seja, gente, acabou, não, continua. Ou seja, essa história continua acontecendo, esse hino que fica repetindo, e alguns instrumentos estão fora da afinação de propósito. Essa foi uma obra site específica, que a gente fez também, para dialogar com toda essa trajetória e tem até uma para encerrar aqui, também não queria falar muito preciso deixar eu falar a noite inteira mas no final da apresentação foi muito legal foi uma experiência muito legal lidar com os músicos com o público, tinha um público muito legal e os moradores, também o pessoal da região aqui, alguns amigos vendo também essa nossa performance e vê de um jeito muito diferente a gente está acostumado a fazer um tipo de música e a gente fazer totalmente diferente no finalzinho da apresentação tem uma foto aqui, essa senhora uma fofa, uma fofa essa senhora aqui de azul ela veio falar quem é o maestro? eu falei, não sou eu, sou eu você compôs? é, eu compus, fiz o arranjo aqui, organizei o pessoal ela falou, olha, está de parabéns está de parabéns, gostei muito eu gosto muito do Indo da Independência que eu sou monarquista desde criança aí inspirei então, eu sou anarquista desde criança sou anarquista ela falou, é mesmo meio que foi um espelho estranho aquele estranhamento talvez a gente conseguiu chegar e ela falou, olha, para um anarquista você fez muito bem você compôs muito bem eu falei, é, a senhora como monarquista também é muito gentil ok, ok passar bem enfim, e aí que está essa história a gente está mexendo num buraco numa questão de memória nacional de memória coletiva afetiva ideológica muito forte então, em um momento agora no Brasil que a gente tem um tem um nacionalismo tão forte tão exaltado esses ícones são novamente ressaltados e adorados novamente e colocados no divã da história colocados no holofote a nacionalidade, o nacionalismo esses sentimentos da camisa brasileira a CBF a gente sabe do que é isso e o pato também que chega aí enfim todos esses elementos eles vão chegando e vão sendo trazendo à tona novamente e a gente mexe com com coisas muito fortes aqui mas então eu acho que seria interessante ter nesse hoje aqui um representante desse outro lado eu acho que a gente está de um lado sabe sinceramente a gente está de um lado desse espectro político e se eu acho que seria legal ter alguém que considere esse hino aqui e essa história e esse quadro com reverência sabe se a gente tivesse aqui alguém que seja um militar que seja um historiador militar existe esse pessoal que faz essas coisas se estivesse aqui discutindo com a gente e colocasse isso de frente a frente o que eles acreditariam que foi essa performance eu acho que a gente teria que colocar isso em debate público não em debate de internet em debate público olho no olho para sentir o que a gente mexeu com essa história e o que a gente pode mexer ou seja da mesma forma que uma senhora monarquista mais tradicional se emocionou ela gostou da música ela gosta da música o que ela acha quando a gente começa a mexer nisso de uma forma crítica será que ela percebeu isso será que ela chegou nesse ponto eu acho que a gente tem que colocar isso em debate público e espero que esse trabalho reverbere também como como objetivo que a Laís teve primeiro que a gente tentou fazer isso adiante que os historiadores estão muito 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 bem respaldados aqui em fazer isso e colocar isso em uma publicação e isso tudo ser discutido eu acho que também a contemporaneidade do nacionalismo do nacional também tem que ser discutida e colocada então muito obrigado pessoal por tudo que vieram aqui e é isso aí boa tarde rapidinho duas coisas que a gente ficou tão coisa por causa da coisa da história a gente esqueceu a arquitetura de fato que era uma questão muito importante também a construção do prédio como construção de um tipo de sociedade porque esses prédios dessa época aqui no Brasil eles são feitos todos para eliminar a área de serviço assim ou seja para eliminar as figuras que atuam na área de serviço então o prédio é todo construído de modo que os trabalhadores fiquem fora do campo visual tanto dos moradores como dos visitantes então a ideia de transitar pela garagem porque originalmente segundo o relato do Guilherme e da Jéssica eles deixavam os carros com manobrista e o manobrista que entrava na garagem hoje já não é mais assim mas mas eu vi uns moradores lá dentro na garagem mas eu acho que isso já foi mais assim até radical então tem toda uma área que a gente ficou pensando muito tempo como acessar essa área do serviço né então que está fora arquitetonicamente escondido porque a arquitetura ela não é só a criação de um espaço ela é a criação de uma imagem também e é muito claro isso por exemplo quando você chega no fundo do edifício que tem uma parte que é pintada e a parte que dá para ver de outros lugares ela é ladrilhada então tem uma série de camadas que eu acho que não sei se isso está no livro não sei se está no seu texto enfim que é uma coisa interessante de pensar e sobre isso que você disse de ter esse outro lado que eu acho que é fundamental se a gente quer de fato conseguir entender o que está acontecendo mas aconteceu uma coisa muito curiosa porque mesmo assim algumas pessoas vieram me falar que no começo da performance elas viraram nacionalistas porque o hino é uma coisa muito emocional e é um negócio que fica todo mundo assim o hino né e aí de repente quando começa a ficar esquisito a pessoa fala pô eu estava gostando do hino sabe algumas pessoas me falaram isso que assustou como que ela conseguiu ser pessoa de esquerda ser transportada por essa emoção do hino então era só isso que eu acho que era muito importante que eu queria comentar eu vou abrir para as perguntas e para outras colocações o Chico claro vai falar também sobre a música mais alguém que é uma primeira rodada mais alguém que vou passar para o Chico depois é só um complemento mais em relação à escolha mesmo dos músicos e o sentido do trabalho na reverberação para a gente a gente teve no Brasil uma identidade nacional muito forjada numa certa época por exemplo Getúlio Vargas em cima do símbolo do samba e aí é um exemplo histórico de por exemplo como que o militarismo virou uma forma de por exemplo a gente botar o bloco na rua a tradição do desfile e por que usar de signos militares de uma tradição que é militar que é europeia em vários aspectos para colocar o bloco na rua para colocar os negros os bandidos o que for da cultura negra urbana do Rio de Janeiro naquele momento e aí assim estou falando disso porque a gente é sim um bloco um bloco nós somos blocos de carnaval dialogamos com o carnaval e o carnaval também dialoga de alguma forma também com esse lado o desfile o militarismo a avenida e aí é interessante que a gente já sempre se colocou crítico em relação a essa herança militar no que é o neofanfarrismo que é a redescobreta do carnaval de rua e essa ocupação de rua que a gente promove e quer promover enfim então assim o que é desdizer essa fanfarra então assim quando a gente recebeu o convite a priori a gente tinha era um convite mais direcionado a um bloco desse coletivo e a gente teve muito esse embate em relação ao nacionalismo de tipo e aí galera a gente vai aceitar vai se meter nessa tá mal polarizado a gente vai se meter nessa de tocar o hino brasileiro mano não você tá louco e aí eu acho que uma resposta nossa criativa foi justamente não bancar isso como um grupo específico uma fanfarra específica e sim aproveitar um processo uma construção que já estava acontecendo que era o festival de fanfarras ronque que a gente estava criando pela primeira vez a rede de fanfarras de São Paulo que o Rio já vive isso há um certo tempo né mas aí exemplo do que aconteceu no Rio a gente começou a se articular como um grupo um coletivo de fanfarras e aí a escolha de fazer não é fortuito assim a escolha de trazer musicistas mulheres muitos latino-americanos então para falar que sim a gente tem que dialogar com as outras tradições de independência até para se colocar como a versão farcesca das independências do nosso continente tudo bem é bom que a gente assuma esse lado e entenda e estuda também os outros processos de libertação e aí assim eu até vou passar se você quiser falar claro mas um pouco também assim eu fico pensando o que é também para essas pessoas então o sentido o sentido de levar um coletivo de fanfarras de refazer essa imagética toda mas com mulheres com mais latino-americanos que tem digamos uma primazia nessa luta assim né eles tem mais vigor na historiografia deles em termos de libertação a gente sempre teve tutela então assim eu concordo é muito estranho esse deslumbramento que pode acontecer quando você está tocando um hino e você é deixado levado deixa deixa levar por essa emoção que está contida na partitura já quase né e por outro lado eu fico pensando o que foi para esses latino-americanistas passar pelo nacionalismo do de quem é o verdadeiro imperialista nesse continente que é o Brasil sabe que não se não dialoga com a sua latinidade nem com as tradições que a América Latina tem historicamente para ensinar para a gente então assim foi bem interessante bem rico mesmo e depois foi pensar como espacializar como tirar o maior proveito ao sobrepor a partitura no espaço né então sim a gente pensou muito na ideia dos subterrâneos do nosso processo de independência enfim é isso só uma colocação mesmo vou abrir aqui o microfone alguém gostaria de comentar já que eu fui convidado aqui a comentar eu quero comentar do ponto de vista geral eu tive presente aqui com o Gui e com a Jéssica desde a primeira edição a gente sempre conversou na primeira edição a gente também fez alguma coisa aqui no espaço e eu até estava comentando com o Kleber mais cedo que é muito bom ver isso continuar quer dizer o projeto continuou o museu do Louvre e aqui a gente tem uma segunda versão uma segunda intervenção um segundo momento artístico e está por aqui ver os pesquisadores falando ver gente nova que foi trazida justamente para falar sobre questões que se assemelham ao que foi feito anteriormente mas ao mesmo tempo apontam para frente porque eu acho que de algum ponto de vista eu digo o texto do André eu li porque eu comentei com ele e eu vou ler os outros agora mas de alguma medida a gente está conseguindo também pensar um pouco nas condições que estão colocadas no Brasil hoje o que a gente vê pela fala dos colegas pela música composta pela proposta da Laís eu acho que também além de ser um momento de trazer um espaço de arte para um prédio que está ligado a questões artísticas que tem esse nome que tem eu acho que esse é um segundo momento também que o Museu do Luz lhe dá que é justamente pensar nas questões que estão colocadas no Brasil hoje eu acho que por isso é tão rico estar aqui podendo escutar quem estuda arte quem estuda história quem compõe música e uma artista que fez uma proposta que fez uma performance que está linkada a tudo isso que foi colocado é isso já que você me convida para comentar eu expresso aqui a minha satisfação de estar vendo esse projeto continuar tão bem mais alguém gostaria de fazer uma pergunta pessoal lá fora tem alguém que alguém aí gostaria de fazer uma pergunta então a gente continua a conversa já em outro formato com o branch que vai ser servido aqui pelo Paribar agradeço a todas e todos presentes e também agora enfim não sei exatamente que momento mas agora vai ter a performance boca de cabelo com o Bruno Mendonça e João Paz obrigado 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 e aí 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 Obrigado. 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 Sou. Obrigado. 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 Você vai fazer uma intro, B? Você vai fazer uma intro? Você vai fazer uma intro, B? 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 A gente consegue apagar a luz? A gente consegue apagar a luz? Tá ótimo, B? A gente consegue apagar a luz? Boa tarde, B? Bom, eu sou o Bruno Mendonça, B? Eu sou o João Paz, B? Eu tenho esse projeto, B? Eu tenho esse projeto, B? Eu sou o Bruno Mendonça, B? Enfim, como artistas, B? Eu sou o Bruno Mendonça, B? na época da 30ª, B? Eu sou o Bruno Mendonça, B? Eu sou o Bruno Mendonça, B? Eu sou o Bruno Mendonça, B? E aí eu performava um texto do Walter Benjamin, que é o Experiência e Pobreza, dentro das ruínas de uma casa modernista, que a Laís interviu. Então, na verdade, é interessante, porque é a segunda vez que a gente está fazendo, de uma forma orgânica, uma parceria. E aí a gente foi chamado pela Jéssica e pelo Guilherme para, enfim, trazer essa outra camada discursiva para o debate, que acho que o trabalho da Laís tem bastante isso também, e a questão sonora. e a gente pensou bastante no contexto da publicação, do que foi o projeto, e em todas as camadas que estão ali inseridas dentro da publicação. Onde está Pedro Américo? Som. Pode. Como é? Deus! Is. A Palâta, Toa Santa de Osso, Úsica de Deus, A CIDADE NO BRASIL 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 ESCALADAS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Sou o filho da cobra verde Neto da cobra plural O meu veneno é te matar O mundo da volta, camarada Pensei no lado, aviço Pensei no lado, aviço Començo Vem viro Amém. Música Nossa direção, flecha Resta uma ilusão, Cristo Oxalá Santo Orixá, rocha Chuva, laser, gás Nunca tanto faz, extra Resta uma ilusão, resta uma ilusão Extra Sendo salvador, seja um gofô Nossa direção, flecha Resta uma ilusão, Cristo Oxalá Santo Oxalá, rocha Chuva, laser, gás Planta tanto faz, extra Resta uma ilusão, resta uma ilusão Extra Extra Médio da cobra, coral Música Música O meu vermelho é te matar Música Música O mundo da volta, camarada O mundo dá a volta, camarada A contribuição milionária de todos os erros A contribuição milionária de todos os erros A contribuição milionária de todos os erros Todos os erros A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?